Shalom queridos, shalom Leculan, shalom a todos, shalom Haveri, shalom amigos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e nós vamos iniciar mais uma aula de hebraico bíblico, você que não participou das aulas anteriores, procure aí na nossa playlist que você vai encontrar as outras aulas, tá bom? Nós estamos aqui na quinta aula de hebraico bíblico, ok? E nesta aula nós vamos falar um pouco de pronomes pessoais, tá bom? Na aula passada nós falamos das consoantes sufite, as consoantes sufite são aquelas que mudam de forma no final da palavra, então a forma sufite da consoante. Não são todas as consoantes que mudam de forma, mas algumas consoantes mudam de forma sim, E na aula passada nós observamos esse detalhe que é importante, tá bom? Então hoje nós vamos continuando aí, vamos para alguns pronomes pessoais, vamos construir algumas frases, tá bom? Então você deve visualizar várias vezes, repetir, escrever, para você ir gravando, conhecendo cada letra do alfabeto hebraico, gravar cada letra, gravar também os necudotes, os sinais maçoréticos, cada um deles, você deve fazer isso, até que você grave e aí você vai começar a ler hebraico, tá bom? Então vamos para a nossa primeira frase, tá bom? Bom, a nossa primeira frase é com aleph, né? Um ratef patar, um num, um yud, ani, 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 significa eu, eu, ani, eu, ani, vamos lá? Próxima palavra, aqui é um mem, aqui é um rolevade, som de ó, mo, aqui um rei, um segol, três pontinhos, e aqui um aleph, no final da palavra, o aleph, ele não tem som, tá bom? Então mora, não, moré, 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 moré significa professor, professor, ani, moré, eu, professor, ok? Eu vou colocar aqui, ó, sou, entre aspas, né? Eu sou professor, porque o verbo ser, e também o verbo ter, não existe no hebraico, então não tem, não existe como colocar no hebraico aqui sou, né? Porque não existe, então o sou aqui fica oculto na frase, tá bom? Então ani, moré, eu sou professor, eu, professor, ok? Literalmente do hebraico, eu, professor, então, ani, moré. A próxima palavra, vamos lá, aqui o aleph, novamente, matepatá, num, hirik, iud, ani, ani, vamos lá. Mem, rolivave, um rei, o rei, o kâmet, e o aleph, no final da frase, que não tem som. Então morar, morar, é professora. Então, ani, morar, eu sou professora, é um som aqui, é bem pequenininho, entre aspas, ani, morar, eu sou professora. Então ani, moré, eu sou professor, ani, morar, eu sou professora, ok? Vamos para mais uma frase, continuando aqui, usando ani, ani, aleph, hatepatá, num, hirik, iud, ani, eu, para você gravar, tá? Por isso, essa repetição aí, para você gravar, ok? A, ani, vamos lá, aleph, aleph, patá, utete, atar. Um rei aqui, no final, atá, 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 significa você, atá, atá, você. Eu, ani, atá, 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 você. E esse você aqui, é você masculino, tá? Atá, atá, é você masculino. Você, masculino. Porque você feminino seria at. At é você feminino. Você feminino. Aqui é você masculino. Então atá é você masculino. At é você feminino. Então veja bem. Ani eu atá você masculino at você feminino. Ani eu at você atá você também masculino. Ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos exercitar um pouquinho mais aqui. Tá bom? Vamos para reei. Rei. Vocês já gravaram aí o rei, né? A caneta está fraca. Vamos lá. Rei. Riric. Rei. Riric. E aqui é um alefe no final, né? Ri. Ri. Aqui tem um... A caneta está fraquinha. Aqui tem um iúd. E aqui um alefe. Vamos lá escrever melhor. Alefe. Um alefe. Ri. Ri. Significa ela. Ela. Ri. Ela. E aqui vamos lá. Gam. Aqui é um gímel. Um men sulfite. Gam. Gam. É também. Também. Ela. Também. Ri. Gam. Também. Vamos lá. Meme. Rolivave. O rei. O camete. E o arefe. Morar. Morar vocês já gravaram, né? Professora. Professora. Então, Ri. Gam. Morar. Ela também é professora. Ok? Ri. Gam. Morar. O próximo aqui, se for ele também é professor. Vamos lá. É o ru. É o ru, o rei, o shuriki e o alefe, que não tem som porque está no final, no final da palavra. Então, ru. Ru é ele. 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 Gam. Gam. Ele. Gam. Gam. É também, né? Mo. Mem. O ru levado. É um som de o. O rei. O segol. É um som de e. E aqui um alefe, no final da frase, que não tem som. Então, ru, gam, moré. Ele. Também. Moré é professor. Professor. Ok? Então, ri. Ru. Ele. Ri. Ela. Vocês perceberam aqui que o mem, sulfite, no final da palavra, ele tem esse formato. O mem é esse aqui, é o formato da casinha, lembra? Casinha. E aí, no final da palavra, ele tem esse formato de um quadrado. Mas o som não muda. Tá bom? O som é o mesmo som. Então, aqui, gam. Gam. Também. Moré. Professor. Então, ru. Gam. Moré. Ele. Também. É professor. Ok? Viu como é fácil? Então, é. São poucas frases para o vídeo não ficar assim, muito extenso, você ficar enjoado, né, para aguçar mais assim a vontade da gente aprender hebraico, a gente precisa ir estudando aos poucos, né? Você vai anotando as frases, gravando cada consoante, o som de cada uma delas, os necudotes, que são os sinais maçoréticos, né? Os sinais maçoréticos, na maioria das vezes, estão na parte de baixo, mas também aparecem na parte de cima das letras, como, por exemplo, aqui, ó, o ro levado, o sinal maçorético está aqui em cima, né, dando um som de ó, de ou, né, então, moré, aqui é um som de é, ó, que é aqui um segola, som de é, minha caneta já acabou. Então, grave, veja várias vezes o vídeo bem curtinho, para você fazer um exercício aí, rapidinho, tá bom? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a mais novidades aqui do nosso estudo do hebraico-bíblico, tá bom? Então, você, se você gostou dessa aula, e está gostando aqui do conteúdo do canal, deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal também, você que ainda não é inscrito, e não esqueça de divulgar o conteúdo aqui do nosso canal, e pelas manhãs nós temos um momento importante de oração, de intercessão, de meditação em um texto nas Sagradas Escrituras, venha participar comigo pelas manhãs, tá bom? Eu aguardo vocês. Então, xalão Leculan, xalão a todos, xalão Haverim, xalão amigos, xalão Talmidim, xalão alunos, tá bom? Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.